Um dos heróis mais conhecidos da DC é o Lanterna Verde. Seu objeto de poder, o seu anel, é movido pela sua força de vontade, representando assim uma das maiores forças do bem do nosso universo. Mas não existem só os Lanternas Verdes, há outras cores com outros sentimentos para guiá-los. E hoje eu conto a história dos Lanternas Amarelos. Sim, eles são os grandes pontos fracos dos Lanternas Verdes, a tropa ligada ao medo. Medo, eu tenho muito medo. A história dos Lanternas Amarelos é 100% ligada ao personagem sinestro, até porque muitas vezes eles nem são chamados de tropa dos Lanternas Amarelos, são chamados de tropa sinestro. Eu comecei só e termino só. E o sinestro nunca foi muito fácil, a gente sabe, né? O Krugariano começou como um dos maiores Lanternas Verdes da sua geração. Só que ele era uma pessoa muito ambiciosa, abusava do poder que tinha, ele chegou até mesmo a escravizar o seu povo lá do planeta de Korugar. Ai, que maldade, cara! Isso não se faz! E o que acontece? Os Guardiões, aqueles seres cabeçudinhos, azuis, que coordenam lá a equipe da tropa dos Lanternas Verdes, eles descobrem tudo isso e acabam expulsando o sinestro da tropa verde e exilando ele no planeta de Kuward. Perfeito! 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 E nesse planeta, o sinestro acaba descobrindo uma força muito poderosa da cor amarela. Amarelo! Essa força poderosa toda veio de uma entidade chamada Parallax. Esse Parallax surgiu depois que o primeiro ser do universo sentiu o quê pela primeira vez? Medo! Eu tenho muito medo! Pego de medo! Pego de medo! Pego de medo! E desde então, ele veio espalhando terror pelas galáxias até que encontrou o sinestro, que se tornou o primeiro Lanterna Amarelo. Eis que ele fez o que todo vilão gosta de fazer, se vingar. Então, ele jurou vingança aos Lanternas Verdes, aos Guardiões, e além disso, ele começou a recrutar pessoas para o seu exército, para a sua tropa amarela. Os Lanternas Amarelos são extremamente fortes, e assim como todas as tropas, eles conseguem criar construtores, né? Imaginando alguma coisa, eles criam espada, escudo, bomba e o que for. Conseguem voar, conseguem produzir campo de força. E além disso, eles ficam mais fortes quando alguém sente medo perto deles. É tipo o It, a coisa, entendeu? A fraqueza dos Lanternas Amarelos são os Lanternas Azuis, quando ficam perto deles. E outro problema é que a bateria do anelzinho deles descarrega muito rápido. Então, tem que estar toda hora indo lá na bateria carregar um pouquinho do anel. Se não ferrou, é que nem o celular, quando você carrega ele muito, fica viciado. É assim mesmo, gente. Lanterna Amarelo, eu te entendo, filho. Ainda tenho muita carga neste anel. E vamos para o juramento dos Lanternas Amarelos. No dia mais sombrio, na noite mais brilhante, sinta seus medos se tornarem uma luz cortante. Todo aquele que o correto tentar barrar, arderá em chamas quando o poder de Sinestro enfrentar. Gente, a tropa dos Lanternas Amarelos é extremamente extensa, né? Claro que além de o Sinestro, o líder, o principal, a gente tem aí vários. O Amon Sur, ele era um ser que ficou no lugar do Batman. O Batman ia ser o Lanterna Amarelo do setor 2, 8K, 1, 4. E ele recusou, logicamente. O Amon Sur acabou ficando no lugar do Batman. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Além disso, tem o Arquilo, Bad Voyant, Despoteles e outros personagens curiosos que se tornaram Lanternas Amarelos nas histórias em quadrinhos foi o Superboy Primordial, que era um Superman, um Clark Kent da Terra Prime, de outro universo. Ele também chegou a usar esse anelzinho do medo. O Super Ciborgue. Sabe um daqueles Supermãs que ficaram no lugar do Superman quando ele morreu? Eu não sei se eu sei, se eu sei, se eu sei. Então, o Hank Henshaw, Super Ciborgue, também colocou o anelzinho amarelo. Entre outros personagens, o Hal Jordan, em determinadas histórias ele veste todos os anéis. Ele também ficou Lanterna Amarelo. O Kyle Reiner também, outro Lanterna Verde muito importante, ele se transformou na Entidade Parallax em uma das histórias e se tornou Lanterna Amarelo. E também não posso deixar de falar do Jonathan Crane, o espantalho inimigo do Batman. Ele, melhor do que ninguém, teria que se tornar o Lanterna Amarelo, pois ele tem lá a toxina do medo dele, é a pessoa ideal, né? É verdade. Agora é uma pena os Lanternas Amarelos não terem sido explorados no cinema ainda, né? Tem lá o Parallax naquele filme do Lanterna Verde. Aí na cena pós-creditos a gente vê o Sinestro se transformando, que aí no segundo filme a gente ia ver, né? Mas o primeiro foi aquele lixo. Mas quem sabe futuramente a gente não vê, né? Os Lanternas Amarelos no cinema, né? A gente gosta, a gente gosta. E você gosta dos Lanternas Amarelos? Deixa aí o seu like, tá? Não se esqueça de comentar que tropas vocês querem ver aqui no nosso quadro Tropa dos Lanternas e se inscrever no canal, né, gente? Ativa o sininho. Muito obrigado, gente, por terem assistido o vídeo até aqui. Eu respondo todos os comentários. Quem é inscrito no canal sabe, tá? Sugestões podem mandar. Um beijo na alma e tchau. Medo, eu tenho muito medo. Medo, eu tenho muito medo.